Olá povo de Deus, a gente está aqui em Roma e olha quem a gente encontra por aqui, os neossacerdotes. Olá, Padre Danilo, Padre Ivanilson, Padre Mateus. Tem uma surpresa aqui, vem logo pra cá. Padre Walter Lima. E eles se encontraram com o Miraculado, que vai se apresentar também. Maurício Moreira, direto de Roma e o milagre aconteceu em Recife. Sou de Salvador, Bahia, nascido e criado em Salvador, convivi com a irmã Duce. Mas moro em Recife e o milagre foi lá, nos aflitos. Levado seja Deus. Conta mais, né? Porque foi no quarto dele que o milagre aconteceu, não é verdade, Maurício? Pois é, depois de 14 anos sem enxergar, por um glaucoma que eu descobri muito tarde, tinha perdido muito nervo óptico. E os médicos diziam que eu não voltava mais a enxergar. E no meio da crise de conjuntivite, numa madrugada de dor e muito sofrimento, eu peguei a imagem de irmã Duce, que eu sou devoto dela, né? E toda a minha família. Eu pedi a ela que curasse a minha conjuntivite, que me desse uma noite de sono. E ela, quatro horas depois, ela me deu muito mais do que eu pedi. No olho que estava pior, foi o olho que eu comecei a voltar a enxergar. A nuvem de fumaça que bloqueava o meu olho, durante 14 anos, começou a se dissipar, justamente depois da oração que eu fiz para a irmã Duce. E a medicina disse que, clinicamente, eu sou cego. Os exames que vieram aqui para o Vaticano, provam que o meu olho é um olho de um cego. E esses exames foram também fundamentais para o processo correr bem, né? E o Papa dar o parecer final, né? Foi analisado. E o Papa dar o parecer final, né? E o Papa dar o parecer final, né? O Papa dar o parecer final, né? Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal é abençoado. Sabe por quê? Porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like e o seu pedido de oração. E compartilhe.